Abertura do Veraneio 2018, Conceição do Araguaia e abrindo com chave de ouro novamente, tudo bem gente? Graças a Deus é Ricardo e Thiago pela quarta vez aqui em Conceição, em dois anos, né? É um recorde na nossa carreira, um recorde na história também de Conceição do Araguaia, se Deus quiser vamos para mais um grande show. Olha, eu além de repórter, claro, sou locutora da Rádio TRFM e assim, pede demais, demais música, eu tenho algumas perguntas, né? Me apagou aqui um pouquinho, mas vou perguntar, primeiro mandaram perguntar para vocês, são solteiros ou não? É, não, não, então meninas, assim, eles cantam demais, entendeu? Cantam demais, aí outra pergunta, é, tipo assim, vocês, duas músicas que eu conheço, que tocaram a última agora, que tocou demais na rádio, primeiro estourou aquela música de 1900, a bolinha, né? Aquela música lá, Sinal de Passado, 2012, vai no banheiro, para a gente, não sei se tem alguma coisa com banheiro. Vai no banheiro, para a gente se beijar, vem lá no escurinho, para ninguém desconfiar, cara de santa, mas não me engana não, é hoje que eu te pego, você não escapa não. O banheiro é o lugar mais íntimo que pode existir para uma pessoa, dentro do banheiro pode acontecer tudo. E agora, e agora vem essa outra, né? É, põe ele para a Nanaca também, fala do banheiro, como Zé disse, o banheiro acontece, coisas, e nem na raiva isso. Eu acho que vocês vivem muito tempo no banheiro. Oi, mas me diz uma coisa aqui, já aconteceu esse negócio de estar lá e tal, porque era parado, escondidinho ali e tal. É lógico, já aconteceu muitas vezes, e o banheiro químico é sensacional. É, não tem lugar, é só vontade. Nossa, vocês estão mais bonitos da última vez, ano passado que eu vi vocês, não sei se vocês lembram de mim não, né? Mais mágoa. Mais, mais mágoa ou mais gordinho? Parece que eu estou engordado também, não? Não, mais mágoa. Você está mais mágoa. Está mais mágoa? Estou, eu estou emagrecidinha, o Thiago casou e engordou, aí eu sofri porque ele casou e eu emagreci. É, perdi o Tadoni, perdi o teu guerreiro. Gente, o que é isso? O guerreiro foi abatido. O que é isso? A pessoa tem que ser feliz, né? Assim, alguém tem que escolher ser feliz e ser triste, né? Não, faz o seguinte, pergunta para ele, dá um recado para todo mundo se casar é bom. Casar é bom? Casar é ótimo, pode vir, a água está quentinha, é ótimo, ótimo, ótimo. Faz um bem danado. Casar é ruim, é bom, ruim é separar. É, não sei, eu nunca sei, o ruim é separar, né? Mas... Se a gente estivesse namorando hoje ia fazer um ano, né? Que você veio aqui, né? É verdade. Olha aí, gostei da vida. Você viu? Estou solteira. Estou também. Olha aquela musiquinha de fundo, aquela de clima. Ai, que lindo. Gente, bom trabalho para vocês, obrigada, né? Parabéns por vocês serem assim, né? Alegres, divertidos. E tanta gente que tem para vocês atender, né? Tem que deixar, dar espaço pessoal, né? Pois é, rapaz. Graças a Deus, você é lotado aqui. Dá para montar um palco e fazer um show para esse povo, achar. Olha, o prefeito tem razão de convidar vocês para vir novamente, porque vocês são demais. Ah, isso aí na Rádio Terra pede muito música de vocês. Isso é bom, né? Isso é o combustível da nossa carreira, o combustível. Apesar de toda a brincadeira que a gente falou, que a gente fez aqui, é muito sério o amor, o carinho que a gente tem pelo Pará, principalmente por Conceição, sabe? Todas as vezes que nós viemos aqui, sempre fomos muito bem recebidos. E com certeza a gente espera subir e fazer um grande show para todo mundo. Então tá bom, beijo para vocês. Obrigada, viu? O pessoal não está me tirando daqui porque tem muita gente. Valeu, obrigado, gente. Beijo. 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 Olha aí! Ué! Toma a estrela! Você é o braço do meu Bem-vindo, sobre as esposas, a coroca! Você é a minha serra, como assim, a cor do cara, a cor do céu é o meu destino E eu não perdiarei você e não pra mim, como assim, Se não se achar, não se achar, não se achar, não se achar Agora é só você, sim!